Meu nome é Jessica Mítica Guerreiro, eu fiz o curso superior de fotografia e hoje eu trabalho como fotógrafa há sete anos. Acredito que sou incluída no mercado de trabalho, pois eu sempre estudei na escola comum, o que me ajudou até hoje. Eu sou a Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, mãe da Jessica Mendes de Figueiredo. Apesar de todos os desafios que sabia que enfrentaria na inclusão educacional da Jessica, eu nunca admiti a ideia de que ela estudasse em classes ou escolas especiais, por compreender que um ambiente segregado nunca lhe proporcionaria o desenvolvimento e a aprendizagem que ela poderia alcançar em uma escola comum. Apostar nessa escola foi determinante para que Jessica se tornasse a profissional, a cidadã, a pessoa que conhecemos hoje e adquirisse não apenas habilidades acadêmicas e sociais, mas também competências que a prepararam para viver com maior autonomia e independência. Por maiores que sejam as dificuldades da educação inclusiva, precisamos seguir acreditando na inclusão, por ser esse o único caminho para a formação de uma sociedade e de sujeitos mais humanizados, mais pacíficos e mais solidários.